Olá, eu sou Valdir Balbueno e quero te apresentar uma novidade. Agora eu tenho um DNA novo. A partir de agora, estou na coordenação da nova Escola de Libras da Faculdade Novo Oeste, uma faculdade inovadora que pensa na inclusão e que vem com uma proposta diferenciada, com cursos direcionados para atender você. O Brasil despertou para a importância da língua brasileira de sinais e para atender os 10 milhões de surdos brasileiros, queremos investir em você e na sua formação. Aqui na Faculdade Novo Oeste, temos uma estrutura completa e uma proposta pedagógica do curso de Libras, toda pensada para atender nossos estudantes. Libras básico, Libras intermediário, Libras avançado e prática de interpretação. Libras, uma língua que se vê, mãos que vão além dos sinais. Vem ser novo!